oi então o vídeo de hoje é bem curtinho mas é pra esclarecer né se você como eu também não sabia que você pode trocar o seu cabo do iphone que está na garantia se ele caso parar né estragar não se ele danificar não tem como mas se ele parar e não quiser carregar mais você se ele tiver na garantia só você vir na loja e trocar por um novo e isso aconteceu com o meu telefone tem três meses e com dois meses ele parou eu levei um tempão para poder trocar mas hoje eu vim aqui trocar e vou lá na loja da época mostrar pra vocês como é facinho tá bom então hoje eu vim aqui para poder trocar o meu cabo e é super fácil não precisa trazer nota não precisa trazer nada se você trazer o telefone que no telefone mesmo eles vão saber que o seu cabo era desse telefone novo está na garantia fácil e isso também vale para os fones então se qualquer um dos dois parar de funcionar tanto o cabo quanto o fone de ouvido você pode ir numa loja e trocar e se você gostou do vídeo dá aquele gostei e se ainda não inscrito no canal se inscreve aí beijo beijo